E ainda líderes religiosos, católicos e evangélicos vão formalizar hoje na Câmara dos Deputados um pedido de afastamento do presidente Jair Bolsonaro com a justificativa de que ele agiu com negligência na condução da pandemia. O movimento, apresentado como Frente de Fé, não tem o apoio formal das igrejas, mas conta com o aval de organizações como o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil e Confederação Nacional Justiça e Paz da CNBB e da Aliança de Batistas do Brasil.